O governo decide onde a total orçamento será listado, Tinarim, Rua Ronolo. O montante bilhão ainda toca com atos ratresen. Primeiro, o ministro Tauru Matarruac informa e daneba jornalista Cira, que foi em atualiza a informação do presidente da República, Francisco Gutárez Luolo, durante o encontro semanal em Palácio de Presidência, Nicolau Lobato, bairro Pt. Dili, quinta-feira, semana-ném. Primeiro, o ministro Tauru Matarruac se apresenta o orçamento será listado, Rua Ronolo. O Parlamento Nacional foi em setembro, Rua Ronolo. O Parlamento Nacional foi em setembro. Agora, o serviço era o décimo. O setembro foi em Arouca, normalmente 15, 20 dias para o serviço. Depois foi o Roberto, dez dias e também. Só o silêncio, o presidente, e até o tempo foi na vida. Já foi no orçamento será listado, Rua Ronolo, Rua Ronolo, Sumba e o Parlamento Nacional, e a loronça nulura sem rito, fulano, zaneiro, liubá. O briga, o governo funciona dentro do orçamento do adecimal. Entretanto, o orçamento será listado, Rua Ronolo, NB se apresenta para o Parlamento Nacional. Co-predito, o fulano novembro-todo dezembro, reportagem TV.